Palavras Diárias de Deus O plano de gestão de seis mil anos é dividido em três estágios de obra. Nenhum estágio sozinho pode representar a obra das três eras, mas pode representar apenas uma parte de um todo. O nome Jeová não pode representar todo o caráter de Deus. O fato de que ele realizou uma obra na era da lei não prova que Deus só pode ser Deus sob a lei. Jeová estabeleceu leis para o homem e proferiu mandamentos pedindo ao homem que construísse o templo e os altares. A obra que ele fez representa apenas a era da lei. A obra que ele fez não prova que Deus é só um Deus que pede ao homem para respeitar a lei, nem que ele é o Deus no templo, nem que ele é o Deus diante do altar. Dizer isso não seria verdade. A obra realizada sob a lei só pode representar uma era. Portanto, se Deus fizesse apenas a obra na era da lei, o homem confinaria Deus dentro da seguinte definição. Deus é o Deus no templo. Para servir a Deus, devemos usar vestes sacerdotais e entrar no templo. Se a obra na era da graça nunca tivesse sido realizada e a era da lei tivesse continuado até o presente, o homem não saberia que Deus é também misericordioso e amoroso. Se a obra na era da lei não tivesse sido feita e, em vez disso, somente a obra na era da graça, tudo o homem saberia é que Deus só pode redimir o homem e perdoar-lhes os pecados. O homem só saberia que ele é santo e inocente, que ele pode se sacrificar e ser crucificado em benefício do homem. O homem só saberia dessas coisas, mas não teria entendimento de tudo o mais. Então, cada era representa uma parte do caráter de Deus. Quanto a que aspectos do caráter de Deus são representados na era da lei, quais na era da graça e quais neste estágio presente. Somente quando todos os três estágios tiverem sido integrados em um todo, elas poderão revelar o caráter de Deus inteiramente. Somente quando o homem conhecer todos os três estágios, ele poderá entendê-lo plenamente. Nenhum dos três estágios pode ser omitido. Você só verá o caráter de Deus em sua totalidade depois de conhecer esses três estágios da obra. O fato de que Deus completou sua obra na era da lei não prova que ele é somente o Deus sob a lei. E o fato de que ele completou sua obra de redenção não significa que Deus sempre redimirá a humanidade. Essas são todas conclusões tiradas pelo homem. A era da graça tendo chegado ao fim, você não pode, então, dizer que Deus pertence apenas à cruz e que a cruz sozinha representa a salvação de Deus. Fazer isso seria definir Deus. No estágio atual, Deus está fazendo principalmente a obra da palavra. Mas você não pode dizer, então, que Deus nunca foi misericordioso com o homem e que tudo o que ele trouxe é castigo e julgamento. A obra nos últimos dias revela a obra de Jeová e de Jesus e todos os mistérios não compreendidos pelo homem, de modo a revelar o destino e fim da humanidade e concluir toda a obra de salvação entre a humanidade. Esse estágio da obra nos últimos dias encerra tudo. Todos os mistérios não compreendidos pelo homem devem ser desvendados para permitir que o homem os sonde até sua profundidade e tenha uma compreensão completamente clara em seu coração. Só então a raça humana pode ser dividida de acordo com seus tipos. Somente depois que o plano de gestão de seis mil anos tiver sido completado, o homem chegará a entender o caráter de Deus em sua totalidade, pois sua gestão terá então chegado ao fim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto